Tá doce, né? Mais novo sucesso, mais novo CD que eu tô gravando agora. Eu quero que você aprove e você mande aí no WhatsApp o que você achou dessa música que eu vou passar agora pra vocês. Beleza? Vamos lá! Não me vejo sem você na minha vida Não consigo dominar essa paixão Esse amor é tão bonito, fez de nós Dois amantes presos num só coração O meu corpo tem segredos tão guardados Só mistérios que só eu sei descobrir No seu dedo só você sabe onde estão E os desejos que eu gosto de sentir Se eu me vejo assim Como uma flor e a raiz Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser muito feliz Sem preconceito desse amor Inventa nova forma de prazer Muito prazer Não existe pecado entre nós Anjo meu Nossos corpos se procuram Se descobrem e se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Valeu!